O UOL atualizada desta terça-feira, 27, conta com milhões de votos, e já define quem sairá do Big Brother Brasil nesta data de hoje. Embora a enquete não possua caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo, serve apenas de carácter informativo. Vale ressaltar que a enquete UOL é referência no reality show da Globo, sua taxa de acerto é muito grande, inclusive nessa edição do BBB 2018 a enquete da UOL não errou nenhuma vez, isso fez da enquete uma grande referência. A votação oficial do BBB 2018 ocorre através do endereço eletrônico www.gso.com, através desse portal internauta consegue influenciar diretamente nos resultados do paredão do Big Brother Brasil 18.